Irmãos, com a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, hoje nós falaremos sobre o capítulo 9 da nossa confissão que fala sobre o livre-arbítrio. Eu ia convidar o Silvano para falar sobre esse texto hoje, porque ele tem um histórico muito chamativo, assim, com respeito ao livre-arbítrio. A ideia aqui, irmãos, nós vamos trazer um assunto aqui meio polêmico, e vocês se controlem, tá? Vocês podem fazer perguntas, mas uma pergunta não é muito difícil, certo? Vamos lá, eu queria primeiro comentar sobre o que significa livre-arbítrio. Livre-arbítrio não deixa de ser uma vontade livre, tá? Vontade livre dentro daquilo que lhe é possível. Então, é por isso que na confissão de fé nós vemos esse termo Em cada um dos parágrafos desse capítulo, como vontade, poder de querer, poder da vontade. Então, o termo livre-arbítrio só é encontrado no título da nossa confissão, do capítulo 9 da nossa confissão de fé. Certo? Em cada um dos parágrafos nós vamos encontrar o quê? O termo vontade, poder do querer, poder da vontade, etc. A doutrina do livre-arbítrio do homem, ela é de grande importância para a nossa compreensão teológica. Se nós falharmos nessa compreensão, nós nos abriremos para as mais diversas heresias cristãs existentes. Tem alguns teólogos que dão um poder que é antibíblico para o livre-arbítrio, supervalorizam o livre-arbítrio de modo que várias heresias surgem. Então, no meio católico, por exemplo, nós vemos a questão do purgatório, que é a segunda chance para que a pessoa seja comovida pelo livre-arbítrio a escolher. Temos também o universalismo que tem um aspecto de que todo homem, sabendo o que é bom, ele não vai escolher o mal, ele vai escolher o bem. Então, no final das contas, todo mundo vai ser salvo. Até mesmo a restauração, o final do diabo. Se você parar para analisar, tem uma ligação direta com essa questão do livre-arbítrio. Então, nós vemos muitas pessoas que passaram a descrer, desacreditar da depravação total do ser humano por causa da questão do livre-arbítrio. Pessoas que começaram a entender que Adão não é o cabeça federal da raça humana, por quê? Porque dá ao homem, cada um de nós, o poder de escolha. Sendo assim, você não está ligado em Adão, você é individual, você tem o poder de escolha você mesmo. O poder de escolher entre ir ou não ir para o céu. Então, isso afeta também, inclusive, irmãos, a obra redentora de nosso Senhor Jesus Cristo na cruz. Porque dá ao homem o poder de escolher viver uma vida santa. Para quem, então, eu preciso de Cristo? Não tem porquê. Isso afeta, inclusive, o nosso estado de permanência no céu. Porque a gente fala muito do livre-arbítrio numa condição de impossibilidade do homem em se aproximar de Deus. Agora, a gente não para para pensar que a nossa condição, quando nós chegarmos no céu, vai ser uma condição de santidade tão grande que nós vamos estar impossibilitados de escolher sair de lá. Não é fantástico isso? Quando você fala assim, nós estamos impossibilitados de ir até Deus, você fala assim, rapaz, que é um negócio triste. Mas quando você fala do céu, você vai estar impossibilitado de sair de lá. É fantástico isso. Só que, ainda assim, o nosso livre-arbítrio, ele não é desprezado, atacado. Ele não é negligenciado. Certo? Nós estaremos numa condição de glória, com o livre-arbítrio, contudo impossibilitados de sair daquela condição. Louvado seja Deus por isso. Então, é um assunto, irmãos, bastante filosófico. É um assunto bastante complexo em alguns aspectos. Mas vamos tentar caminhar juntos aqui. Que o Senhor nos livre de distorções da sua palavra para a gente não cair no erro. Então, a nossa confissão de fé, irmãos, nos apresenta o livre-arbítrio de conformidade com os princípios bíblicos, nos diferentes períodos da história humana. É fantástico o modo como eles sintetizaram em cinco parágrafos, mostrando que, na história humana, em cada momento da história humana, como que se dá a relação nossa com a nossa vontade, a relação nossa com o livre-arbítrio. E aí vai mostrar desde a criação até a glória. Então, o primeiro parágrafo, irmãos, vai definir o que é liberdade humana. Então, no primeiro parágrafo, nós temos como tema o quê? A definição da liberdade humana. No segundo parágrafo, nós teremos como tema a liberdade humana no estado de inocência. No terceiro parágrafo, a liberdade humana no estado de pecado. No quarto, a liberdade humana no estado de graça. E, por fim, no quinto, a liberdade humana no estado de glória. Eu vou repetir, tá, irmãos? Para os que estiveram anotando, eu vou repetir isso no decorrer do estudo. E aí nós podemos perceber, irmãos, o processo de amadurecimento ético do ser humano no decorrer da história. Tanto da história da humanidade, como da nossa história pessoal. O livre-arbítrio não é uma espécie de faculdade mutável. Como assim? Uma capacidade que Deus dá ao homem e ela não muda. Não. O nosso livre-arbítrio, ele foi, ele vai sendo alterado. Ele vai sendo amadurecido. Conforme nós vamos caminhando. Isso é perceptível numa criança, por exemplo. Se você pegar uma criança e falar assim, uma criancinha pequena. E falar, você quer esse pirulito ou você quer essa nota de cem reais? O que ela vai escolher? Por quê? Porque ela não está amadurecida o suficiente para fazer uma escolha inteligente. Por que inteligente? Porque com cem reais ela compraria muitos pirulitos. Não é isso? Então nós percebemos que nós vamos amadurecendo. O livre-arbítrio é uma questão de escolha. Está relacionado à nossa vontade. Só que a nossa vontade, a nossa escolha, nós precisamos do quê? De subsídios para que você defina o que é bom, o que é ruim, o que você quer, o que você não quer. Então, por fazer parte da natureza humana, irmãos, o livre-arbítrio, ele existe em diferentes estados. Por quê? Porque a nossa natureza, ela também existe em diferentes estágios. Então, por sermos seres finitos e éticos, nós passamos a sofrer um desenvolvimento também moral e ético. Então, quando nós entendemos a ética, o que é a ética, relembrando os irmãos? É a capacidade do quê? De reflexão, de revisão racional sobre o quê? A validade das suas próprias condutas. Então, nós somos seres éticos. Porque nós analisamos a nossa conduta. Como que nós devemos agir, como devemos nos portar. Certo? Isso é ser ético. O animal não é ético. O animal não quer saber. Ele não analisa, ele não raciocina a respeito do comportamento dele. Ele vive. Agora, nós não. Nós temos essa capacidade que Deus nos deu de refletir e revisar o nosso comportamento. Revisar e refletir racionalmente sobre o nosso comportamento. Para ver se ele está sendo... Se ele é válido ou não. Se ele é próprio ou não. E é daí que surge o quê? A moral. O que é moral? A moral é o conjunto de regras determinadas por uma sociedade. Por um grupo de pessoas. Que envolve o quê? Que desenvolve um regulamento, uma série de normas de condutas previamente já validadas. Então, a ética, ela vai analisar o comportamento do homem, ela vai revisar, ela vai repetir sobre o comportamento do homem para ver a validade das suas próprias condutas. Já é... A moral já é o resultado da ética. Já é o quê? As normas estabelecidas de acordo com a ética de um grupo, de uma sociedade. Certo? Então, nós crescemos com respeito a isso. É só pararmos para analisar. Quando nós estávamos no mundo, nós éramos ímpios, nós tínhamos uma regra de conduta, uma norma de conduta, uma moral. Certo? E de acordo com o mundo, uma moral ímpia. Correto? Por quê? Porque estava baseado em princípios ímpios. Quando você vem para a luz, né? Quando você é transportado do reino das trevas para a maravilhosa luz de Cristo Jesus, o que acontece? Começa a mudar. Então, você começa a refletir por uma base ética, da capacidade humana de reflexão e de revisão racional da sua conduta. A partir agora do quê? De princípios bíblicos. Então, muda-se a moral. Aquilo que era errado, melhor, aquilo que não era errado, passa a ser errado. Aquilo que você não via como problema, passa a ter problema. Certo? Então, é nesse sentido que a vontade do ser humano, ela se torna cada vez mais madura. Ela vai amadurecendo. Ela não é estática. Tu queres perguntar, mulher? Precisa, precisa. Sobre aquela diferença do termo, amor? Do quê? Eu não sei se eu achei que você ia falar disso no começo. Do quê? Sobre aquela comparação que você comentou do termo evangélico, por exemplo. Não sei qual é que eu vou comentar isso aí, não. Porque era bom falar no começo, não é? Porque parece que a gente está... Porque a gente tem uma rejeição ao termo livre-arbítrio, não é? Sim, sim, sim. E aí aquela explicação que você deu, acho que é boa, assim, no início para já... Isso é para vocês verem que eu converso com a minha esposa e fiz aquilo que eu estudo, está vendo? Não é, gente? Uma sala de placa, estou brincando. Eu vou ver, amor, calma aí. Só para descontrair, gente. Não nascemos, então, irmãos. Nós não nascemos, então, num estado em que as nossas vontades são imutáveis. Elas são fixas para o bem ou para o mal. Certo? Isso é importante. A Tamir está comentando do quê? De um vídeo que eu assisti do pastor Marcos Paixão, falando exatamente sobre o fato de que muitos reformados hoje têm pregado o quê? E essa é para você, Silvano. Têm pregado o quê? Que não existe livre-arbítrio. A cara do Silvano ficou brava agora, hein? E aí o Marcos Paixão comenta o quê? O pastor Marcos Paixão comenta o quê? Que no decorrer da história, não se sabe quando, que a gente começou a negar o livre-arbítrio, mas foi mais por quê? Porque os arminianos assumiram o livre-arbítrio como um ponto fundamental da sua doutrina. E nós, em contrapartida, para não aceitarmos essa interferência aí, né, do termo na nossa doutrina, nós abrimos mão do termo livre-arbítrio e criamos o termo livre-agência. Que não é nada diferente. Ah, agora eu lembrei do que a Tamiris falou. Igual você falou também sobre o termo evangélico. É, mas é. Né? Você ia falar isso? É, para vocês verem também que eu também converso com o Kaique. Kaique. Agora você me comprometeu. Então, a questão é a seguinte, irmãos. Quando eu falei que eles abriram mão do termo livre-arbítrio, nós abrimos mão do termo livre-arbítrio e criamos o termo livre-agência. Por quê? Para não criar essa confusão. Mas o termo livre-argência e livre-arbítrio é a mesma coisa. Você é agente daquilo que você... Como agente, você pode escolher aquilo que você quer fazer. De acordo com o quê? Com os subsídios que você tem para escolher determinada coisa naquele momento. Então, a Tamiris e o Kaique agora falaram o seguinte, que o pastor Marcos Paixão, ele cita o termo evangélico. Em que aspecto? Quem aqui é evangélico? Levanta a mão. Olha lá, só o Ricardão teve coragem, o Lucas. Mas ele cita isso por quê? Porque o termo evangélico foi por nós deixado de lado, porque ele remete a essas igrejas neopentecostais que estão aí. Entendem? E aí nós, em vez de lutarmos pelo termo evangélico, porque é um termo bíblico, que está ligado ao evangelho, a gente abriu mão do termo evangélico e agora se diz o quê? Cristão. Cristão não diz nada muitas vezes hoje. Hoje, no dia de hoje, não diz nada ser cristão. Porque o católico é cristão. Né? E muitas outras pessoas de outras seitas também são cristãos. Também se dizem cristãos. Então, do mesmo modo, nós fizemos o quê? Abrimos mão do termo livre-arbítrio, compramos o termo livre-agência, e se você for para analisar, é a mesma coisa. É a mesma coisa, mas a dificuldade está no quê, irmãos? Em você definir os períodos que a nossa confissão de fé define como períodos de amadurecimento do livre-arbítrio, da vontade sua, dessa livre vontade. Então, aqui nós temos o quê? Nós não nascemos num estado em que as nossas vontades são imutáveis, são fixas para o bem ou para o mal. Não. Há um processo do quê? De amadurecimento ético em todo ser humano que o guiará em suas escolhas. E esse amadurecimento ético do ímpio conduzirá o quê? A um progressivo endurecimento das suas vontades para o mal. Então, o que eu quero dizer aqui? Que o ímpio, ele amadurece as suas vontades cada vez mais para o mal. Para o endurecimento do coração. Enquanto os santos vão amadurecendo essa mesma vontade. Para quê? Para a glória de Deus. Certo? Então, enquanto o amadurecimento ético do crente conduzirá o crente ao quê? A um progressivo despertamento de suas vontades, tendo em vista o quê? A santificação. Não é isso? E se nós pararmos para perceber, esse amadurecimento, ele é constante. Pecados que você não via alguns dias atrás, você passa a ver e você passa a desejar o quê? Se livrar deles e ser mais santo. Então, a questão do amadurecimento ético, nesse sentido, tanto para o crente quanto para o incrédulo, é imprescindível. Por isso que a gente não pode pegar o livre-arbítrio e descartá-lo. Não, não existe. Não. Certo? Não dá. É essa verdade, irmãos, do amadurecimento do livre-arbítrio que deve nos fazer o quê? Refletir seriamente sobre o nosso futuro em Cristo Jesus. Nós estamos sendo transformados naquilo que seremos eternamente? Por que já pararam para pensar? Nós estamos sendo transformados na imagem de Cristo, certo? Tendo em vista o quê? A vida na glória. A vida na glória. Já teve homens que disseram o seguinte, que se você não quer ser santo aqui, você não vai querer ser santo lá. Para que você vai querer ir para a glória se você não quer ser santo aqui? Por que você vai querer ir para o céu se você não quer ser santo aqui? Então, diz o seguinte, a pessoa que estiver no inferno, ela vai estar lá arranjendo os dentes, mas não porque ela quer ir para o céu, porque ela está com ódio de Deus. Porque o céu não é o lugar que ela quer ficar, porque o lugar do céu é um lugar de glória dentro da presença de Deus. Se ela negou o Senhor durante toda a vida dela, por que ela vai querer estar na glória com Ele? Então, é desse amadurecimento que nós estamos falando, é desse querer, dessa vontade. Vamos pedir então, irmãos, graça ao Senhor, para que nós possamos exercer o quê? Sobre nós, a disciplina diária exigida por Cristo Jesus, de modo a quê? A que o caráter moral e o nosso livre-arbítrio sejam sujeitos a quem? A Ele, a Cristo Jesus. Hoje e eternamente. Então, que o nosso caráter moral esteja sujeito a Cristo Jesus. Com isso, o nosso livre-arbítrio estará sujeito a Cristo Jesus, nosso Senhor. Amém, irmãos? Então, entendam o livre-arbítrio como a livre-vontade. Certo? Quando você fala assim, livre-arbítrio de um modo amplo, só Deus tem livre-arbítrio. Porque só Ele pode fazer o que Ele quer, a hora que Ele quer, do modo como Ele quer. Nada pode restringi-lo. Certo? Mas nós, dentro das nossas restrições, nós temos liberdade. Certo? Nós temos livre-arbítrio. Correto? Se eu quiser descer daqui agora e ir embora, eu vou. Vai não. Vai não que a gente vai deixar a forma. Certo? Então, dentro das minhas possibilidades, eu sou livre para agir. Todos nós somos livres para agir. É nesse aspecto que se fala do livre-arbítrio. Você tem uma livre vontade. Você pode agir. Mas aí você vai agir de acordo com o quê? Com os seus subsídios que você tem, o seu conhecimento. As suas percepções da realidade. A sua necessidade. Então, olha só. Vamos lá. Então, o primeiro parágrafo diz respeito a quê? Definição da liberdade humana. E aqui vai falar sobre a liberdade humana natural. Então, Deus dotou a vontade do homem com tal liberdade natural e poder de ação em escolha, que ela não é nem forçada, nem determinada para o bem ou para o mal, por qualquer necessidade da natureza. Então, o que está dizendo aqui? O homem foi criado com uma vontade natural. Uma liberdade natural. E poder de ação de escolha. Então, eu tenho sim. Nós temos o quê? Uma liberdade natural. Um poder de ação e de escolha. Segundo aquilo que nós temos diante de nós. E ela não é forçada, nem determinada, para o bem ou para o mal. Por qualquer necessidade da natureza. Aqui está se falando num aspecto de quando o homem foi criado. Certo? Nós não fomos criados com uma tendência forçada ou determinada para o bem ou para o mal. Não, não. Nós fomos criados por natureza, com liberdade natural. Nós fomos criados com essa liberdade. Ele cita aqui três versículos. Deixa eu só ver aqui o negócio. Ele cita aqui três versículos. Eu queria só citar o primeiro, só. Mateus 17, 12. Onde ele diz. Eu, porém, vos declaro que Elias já veio. Jesus disse. E não o reconheceram. Antes fizeram com ele tudo o quanto quiseram. Assim também o filho do homem há de padecer nas mãos deles. Ou seja, o que fizeram com... No caso aqui, Jesus está falando de João Batista, certo? Isso. De João Batista. O que fizeram com ele? Tudo o que quiseram. E com o Senhor Jesus Cristo também. As pessoas tiveram liberdade para agir e fazer tudo o que elas quiseram. Com quem? Com João Batista. Tudo o que elas quiseram com quem? Com o Senhor Jesus Cristo. Mas essa liberdade, irmãos, é uma liberdade... É a liberdade do homem. Ele foi criado dessa maneira. Ele foi criado dessa forma. Ele foi criado dessa maneira. Dessa forma livre. De modo que, independentemente dos decretos de Deus. Deus, como nós vimos no capítulo 3, no parágrafo 1, que diz o seguinte, Deus decretou em si mesmo desde toda a eternidade, pelo mui, sábio e santo conceito de sua própria vontade, livre e imutavelmente, todas as coisas, seja o que for que venha acontecer. Ainda assim, de modo que nem Deus é o autor do pecado, nem tem comunhão com algo nisso. nem é violentada a vontade da criatura, nem ainda é eliminada a liberdade ou contingência das causas secundárias. Ou seja, nós, como criaturas, temos liberdade. Nós, como criaturas, temos vontade. E essa vontade, essa liberdade, ela não é. Ela não é desconsiderada pelos decretos de Deus. Ela não é violada. Certo? Então, no primeiro parágrafo da confissão, nós vemos o quê? A liberdade humana, como a liberdade natural. O homem foi criado com essa liberdade natural. Ele tem liberdade para quê? Para escolher, de modo determinado, ou melhor, ele tem liberdade para escolher aquilo que ele deseja, independentemente das suas o quê? Limitações ou circunstâncias. Ou seja, diante das circunstâncias ou das suas limitações, ele pode fazer escolha. A vontade humana não foi criada de modo determinado ou forçado, quer seja para o bem, quer seja para o mal. A vontade humana, ela foi criada de modo livre. Nós somos livres. Deixa eu ver aqui, arrumar aqui. A vontade humana também, irmãos, não está sujeita à nossa necessidade física ou química, pois ela não é guiada exclusivamente por estímulos externos, como prega o behaviorismo ou comportamentalismo. Então, o que é isso? O comportamentalismo, o behaviorismo, ele prega o quê? Que nós somos somente frutos do quê? De estímulos externos. Algo que te chama a atenção, você vai. Algo que te chama a atenção, você repele. E você é guiado por estímulos externos, como se fôssemos uma espécie de animal. É por meio dessa técnica aqui do behaviorismo, não é técnica, é... É um? Uma abordagem. Uma abordagem. Que nós... Que muitas pessoas começam a trabalhar em cima do quê? De educação de filhos. Aí você começa a ensinar o seu filho, a educar seu filho, a conduzir seu filho. Mas por meio do quê? De estímulos externos. Então, quando ele vai te obedecer, ele te obedece por quê? Porque ele tem vantagens nisso. Se ele não te obedece, ele vai ter desvantagens. Então, vale a pena obedecer. Aí você vai guiando o seu filho. É como adestrar um animal. Através do quê, amor? Reforço e punição? Muito obrigado, amor. Através de reforço e punição. Então, como você adestra um cachorro? Ele vai começar a te obedecer por quê? Porque ele vai receber recompensa. Certo? Então, nós não somos feitos dessa forma. Nós também não somos. Não estamos sujeitos à nossa condição física e à nossa química. Muitas pessoas dizem o seguinte. Ah, fulano é mais propenso às drogas. Porque o que aconteceu é o quê? Ele tem lá dentro de si, lá no cérebro dele, ele tem uma partezinha. Não é assim. Nós não somos escravos à nossa condição física. Também não somos escravos à nossa condição química. Ainda que um drogado, uma pessoa viciada em drogas, ela tenha lá as suas questões químicas, ainda assim, ela tem a sua vontade livre. Ela pode escolher. Apesar de ser uma viciada, ela tem condição de escolher. É como muitas pessoas hoje, né? Pessoas que são viciadas em pornografia, viciadas em... em N coisas. Ela tem escolha. Ela pode escolher. O problema é que ela está escrava do pecado dela. Mas ela tem escolha de escolher. Ela tem a opção de falar assim, não quero. Ela tem a opção. Ela foi criada de modo livre. Então, irmãos, o homem é livre. E nessa liberdade, ele é responsável pelo quê? Pelas suas escolhas. Olha o que Jesus fala em João 5, 39. Ele diz, Examinai as escrituras, porque julgais ter nela a vida eterna. E são elas mesmas que testificam de mim. Contudo, não quereis vir a mim para ter desvida. É interessante que alguns capítulos, um capítulo depois, ele vai falar assim, vocês não podem vir a mim porque vocês não são dos meus. Mas ele está mostrando aqui o quê? Vocês não querem vir a mim. Então, apesar de livre, irmãos, a vontade humana, ela não é totalmente imprevisível. Ela está sujeita ao quê? A vontade soberana de Deus. A liberdade humana e a liberdade divina, elas não estão em conflito. Como nós lemos há pouco aqui no capítulo 3 da Confissão de Fé, no parágrafo 1. Elas não estão em conflito. Nós temos a vontade divina, revelada pelos seus decretos. E nós temos o quê? A vontade humana submissa à vontade divina, mas não em conflito. A vontade divina, ela não violenta a vontade humana. Nós não somos robôs. Certo? Essa é a questão. Tudo bem até aqui? Está difícil entender? Falou, William. Vai, Kaique. Olha, eu acho que esse primeiro versículo aqui que foi citado na Confissão, Mateus 17, 12, ela nos ajuda muito a entender isso. Quando ele vai falar a respeito de João Batista, nós sabemos que já haviam profecias que ele viria, já havia uma determinação de Deus, de modo que aquilo aconteceria infalivelmente. Assim como ele até termina o versículo 12, dizendo que o mesmo que fizeram com João Batista, iam fazer com o filho do homem. Mas no começo do 12, ele fala, mas digo-vos que Elias já veio, como já estava determinado, mas não o conheceram, e fizeram-lhe tudo quanto quiseram. O fato de Deus ter determinado, não anula as vontades dos homens. Os homens realmente fazem tudo o que eles querem. e eles querem, eles desejam, de acordo com a sua natureza. Se tem um leão aqui, e coloca um prato de carne e um prato de alface, o leão vai escolher o quê? Vai escolher a carne. Por quê? Porque a natureza dele vai forçar ele. Veja, ele é forçado e é dirigido pela natureza dele. Por ele ser leão, ele não pode comer alface. Não é porque ele não pode que haja alguma... alguém prende a boca dele, alguma coisa assim. Mas agindo como leão, ele nunca vai comer alface. Agindo como leão, ele só vai comer carne. Assim, esses homens pecadores, quando eles encontraram João Batista, eles fizeram tudo o que quiseram. Tudo o quê? Tudo o que é mal. Pegando esse caso dependente químico, ele continua ali, na sua dependência, porque ele escolhe o que lhe dá prazer. Segundo a sua natureza viciada, ele escolhe o mal. Ele poderia não usar? Poderia. Mas ele está preso, ele só vai decidir fazer o que ele quer. Segundo a natureza dele, que está escravizada. Mas assim, a ideia é, ele decidiu fazer aquilo. Não é que, ah, eu não podia fazer, mas eu me senti irremediavelmente atraído, de modo que eu não decidi em nada. Aconteceu. A pessoa que se torna homossexual, eu nasci homossexual, eu não decidi em nada. Não, você decidiu. Exato. Você está sendo escravo das suas paixões, você está sendo escravo do seu pecado, mas você decidiu isso, você foi livre para decidir isso, no sentido de que ninguém te obrigou a isso, a não ser a sua própria natureza, o seu próprio pecado, e você vai ser responsabilizado por isso. Amém. Então, eu só queria comentar que no parágrafo 1, ele fala que a vontade do homem, ela não é forçada nem determinada para o bem ou para o mal, por qualquer necessidade na natureza. Isso é no momento em que Deus criou o homem, no caso. Sim. Porque naquele momento, a natureza do homem, ela não tinha nenhuma inclinação, vamos dizer assim. Sim. Certo? Acaba aí sendo um mistério muito grande, quando eu falei da parte da criação, porque ela sendo uma natureza pura, ela deveria se inclinar somente para o bem, nunca para o mal. Então, isso acaba sendo um mistério muito grande. Um mistério assim, rapidinho, só no sentido que a gente não consegue explicar muito bem, porque ela sendo boa, só deveria ter se inclinado para o bem. que foi o que nós falamos sobre o capítulo 3 mesmo, não foi? Não. Foi? Que o Samuel Aldo não comenta? Não. Que o Sproul comenta, eu li um trechinho do Sproul, que ele fala que como que o homem sendo criado bom, perfeito, com uma imagem de Deus, como que em algum momento ele pôde querer ir contra Deus? Não dá para você entender. Nós não estávamos naquele momento lá, nós não sabíamos, né, o que que tinha no homem, que pôde levá-lo a querer desobedecer a Deus. Mas ele desobedeceu. E aí nós só podemos acreditar, só podemos aceitar essa realidade. Eu ia falar outra coisa, né, mas esse ponto do, esse mistério, eu li esses dias, inclusive, um texto de Tozer, ele diz o seguinte, que quando Deus determina para não comer do fruto, e Adão e Eva pecam, eles pecam, eles agiram sem fé. Foi o contrário, eles não agiram por fé. A fé deles, eles fraquejaram na fé. Não confiaram na palavra de Deus. Então, não sei se talvez esteja relacionado. Ah, sim. Já é o fruto, né? É, porque não ter fé é ser incrédulo. Ser incrédulo já é o mal. Já é o pecado. Mas eu ia falar outra coisa. Eu ia dar um exemplo que eu sempre, que sempre clareia na minha mente, com relação à natureza e os atos, né? Então, eu imagino um nordestino. Se eu apresentar para o nosso irmão Silvano uma macarronada ou um feijão de corda com carne seca, ele vai escolher o quê? Um feijão de corda com carne seca. Porque a, o lugar geográfico dele, a natureza dele é isso daí, é nordestina. Então, no tocante à natureza, ele não tem essa liberdade, porque ele já é influenciado por ela. Agora, com relação às suas ações, ele é livre. É assim como o homem natural, escravo do pecado, ele não tem a liberdade de agir em santidade. E nem por isso ele deixa de ser responsável pelos seus atos. Não sei se clare um pouco o entendimento do que é ser livre, do que é ser escravo, os limites dessa liberdade. A natureza limita a liberdade. Pode fazer a pergunta. Mas você não quer comentar o que ele falou primeiro? Então, eu tenho uma pergunta para fazer, sobre a questão do livre-arbítrio. Uma vez, eu estava na... Uma vez, um irmão falou, na escola dominical, a questão de que... A missão era justamente sobre o livre-arbítrio, ele estava falando que todo crente tem livre-arbítrio, todo ser humano. Só que aí, esse irmão estava dando a aula, ele falou assim, que o crente, o escolhido, ele não tem livre-arbítrio, porque falou assim, que como escravos de Jesus, e escravo não tem escolha, então, quem é escolhido, como já é, tipo, pré-determinado já, então, não tem livre-arbítrio. E aí, eu queria que os irmãos me explicassem se é... Então, essa... O Edivan que falou. Então, essa afirmação... Não, não, não foi o pastor que estava dando aula, foi o irmão que estava, era outro professor também. Então, essa informação, quando se fala de você, de você não ter livre-arbítrio, porque você está escravo, quando o Lucas falou, que não, da liberdade, né, porque a pessoa não tem liberdade de escolha, porque é da natureza dele, o que está mostrando aqui, justamente, que o livre-arbítrio está ligado à natureza. A pessoa tem aquela natureza, dentro daquela natureza, ele está livre para agir. É como se perguntasse assim, se perguntasse para o Silvano agora, já que o Silvano é o modelo nosso, né? Silvano, você quer ficar sentadinho aí ou quer voar? Quer ficar sentadinho ou quer voar? Não me entende. O Silvano não tem essa opção de voar, não dá para o Silvano voar, não há essa liberdade. Então, dentro da natureza dele, na natureza dele, no que ele é compatível, ele tem liberdade. Fora da natureza dele, ele não tem essa liberdade. Então, é nesse aspecto, irmãzinha, que eu vou falar o quê? O pecador, dentro da natureza pecaminosa dele, ele tem liberdade. do quê? De pecar. Nós, quando estivermos em uma posição de glória com o Senhor Jesus Cristo, nós teremos liberdade, do quê? De glorificá-lo. De não pecar. De adorá-lo. Entendeu? Então, a liberdade, ela está restrita pela natureza. Então, dentro daquela natureza, a pessoa tem liberdade. A pergunta, se o eleito, ele tem a liberdade de não ser eleito, de não ser salvo? Ah, sim, então, se depois que ele está salvo, ele fala, ah, eu vou me desviar agora, e vai se desviar e pronto. Então, o eleito tem a liberdade de continuar sendo eleito. Porque a natureza dele agora é essa. Foi-lhe implantada uma nova natureza. Qual a natureza? De Cristo. Ele não pode ir contra essa natureza. A natureza de Cristo. Então, em Cristo, ele tem liberdade de ser o quê? Um cristão. Amém? A Camila quer falar alguma coisa também, olha lá. Hoje nós vamos sair aqui umas duas da tarde, mais ou menos. Não, só para falar aqui dessa realidade, né, nossa, o parágrafo 4 fala, né? Isso, o parágrafo 4 vai falar. Exatamente. vai lá, meu irmão. Não, eu acho que o parágrafo 4 vai falar. Vai falar. Eu não quero antecipar, mas, eu fui questionado uma vez, na questão do arrependimento. Então, o que, o argumento era, né, que, o arrepender-se, né, cabe a nossa arrepender. Sim, é ordem. E aí, me citaram, Jeremias. Sim. Falando que o capítulo, o livro de Jeremias inteiro, se trata de um livro-arbítrio da escolha, da pessoa poder escolher, se arrepender-se ou não. Sim. Aí, por exemplo, Jeremias 3, 14, ele, o título é, o povo é exortado a arrepender-se. Sim, arrependa-se, se você vai ser considerado pela boca do ilusório, pela Babilônia. Arrependa-se, arrependa-se. o que que é o argumento, né, geralmente, é, os pentecostais mesmo, que, aqui, está dando ordem para a pessoa se arrepender ou não. Sim. ela cabe a ela, a decidir se ela vai querer se arrepender ou não. Sim. Mas ela tem esse poder? Sim. Não quero me arrepender. Sim. E se ela for me eleita? Ela tem o poder de se arrepender. Ó, vamos voltar no capítulo 3, parágrafo 1 aqui da confissão. Isso aqui é importantíssimo, irmãos. Porque, olha só, a gente tem a tendência, nós temos a tendência de ver a vontade de Deus competindo com a vontade do homem, ou vice-versa. a vontade do homem competindo com a vontade de Deus. Isso não é real. A vontade do homem está sujeita e submissa à vontade de Deus. Então, no capítulo 3 aqui, está falando o quê? Que Deus, capítulo, é, capítulo 3, parágrafo 1, que Deus decretou tudo em si mesmo, desde toda a eternidade. Só que chega aqui na parte do meio, aqui do parágrafo, fala, que a vontade do homem, olha só, ainda assim, de modo que nem Deus é o autor, nem tem comunhão com algo nisso. Nem é violentada a vontade da criatura, ou seja, a nossa vontade não é violentada pela vontade de Deus. Nós temos livre escolha. Nem ainda é eliminada a liberdade. Nossa liberdade também não é eliminada. Nós somos responsáveis pelas nossas ações. Certo? E aí o que acontece? E aí ele fala, nem é eliminada a liberdade, ou contingência das coisas secundárias. Ou seja, tudo aquilo que vier a acontecer, como provindo das coisas secundárias, nada disso é eliminado. Porque Deus decretou e Deus determinou. O Ricardo tem um problema quanto a isso. Eu estava conversando sobre isso ontem. Um problema? Então, a dificuldade nossa é entendermos o quê? Que ambas, ambas as vontades, estão o quê? Juntas. Só que a vontade de Deus, está sobre a vontade humana. E a vontade humana sujeita a vontade de Deus. Certo? No fim da... Levanta tudo. Levanta tudo. Levanta... Está funcionando, não é? Então, no fim das contas, aquilo que a gente escolheu, fruto da nossa liberdade, já era o que Deus tinha determinado que ia acontecer. Já é algo que está sujeito à vontade soberana de Deus. Exatamente. Não é isso que nós lemos em Atos? Vamos lá para Atos. Posso falar aqui? Rapaz, hoje nós estamos perdidos aqui, hein? Vamos para Atos. Oi? Fala, Estevam, enquanto eu procuro o texto aqui. Sim. A questão do arrependimento, né? Estava falando acerca de... Que é o homem que se arrepende. Não. Eu entendo, né? Quando lá em Atos capítulo 11, quando Pedro se explica aos irmãos lá em Jerusalém, do porquê que ele batizou o gentil, aí ele explica, né? Tudo. Aí no versículo 18, quando os demais ouviram isso, acalmaram-se e glorificaram a Deus, dizendo, então também aos gentios, Deus concedeu o arrependimento para a vida. Então, Deus, desde a fundação do mundo, Ele elege, né? Aqueles que são os eleitos. E nessa eleição, Ele também concede o arrependimento. Então, muitas vezes, até o nosso arrependimento, não é porque, nossa, poxa vida, que mancada que eu dei aqui, deixa eu me arrepender, não. É Deus quem concede o arrependimento. Porque lá em Hebreus 6, vai dizer também, já o contrário, né? Que aqueles que experimentaram, né? As grandezas, o espírito e tudo mais, foram participantes, é impossível que esses sejam renovados para o arrependimento. Então, eu acho que até o arrependimento, na questão da nossa natureza, é Deus quem concede. Não é uma coisa, poxa vida, realmente aqui eu falhei, então eu vou me arrepender, não. O arrependimento, é Deus quem concede essa chance de arrependimento para nós. Ó, a situação, ela tem via dupla. Como assim? Como o Jim falou, em Jeremias, não só em Jeremias, a Bíblia toda está falando do quê? De nós temos que se arrepender. Você tem que se arrepender. Jesus começou os ministérios dizendo o quê? Arrependei-vos, porque está próximo o reino dos céus. Então, arrependimento, é uma ordem dada por Deus a nós, arrependa-se. Só que nós vemos o quê? Porque o arrependimento é dado pelo Senhor. Não é isso? Em Romanos 2, vai falar que o quê? O Espírito Santo, na sua bondade, é que concede arrependimento. Não é isso? Todas as outras coisas acontecem da mesma maneira. Fala, Lívia. É que eu acho aqui que a gente está confundindo poder com dever. Isso. Todos nós temos o dever de se arrepender. Perfeito. Mas nós temos o poder de nos arrepender, de nós mesmo. Não, mas por que que nós não temos o poder de nos arrepender? Porque a gente não quer se arrepender, porque a gente ama os nossos pecados. Então, você não vai se arrepender de uma coisa que você ama. Por isso que Deus dá o arrependimento que trabalha na vontade da gente. O que é arrependimento? Mudança de mente, mudança de vontade. E aí, quando Deus concede isso, aquele arrependimento que você não queria, não porque você não pudesse, como se estivesse uma pessoa te forçando, mas você não pode porque você não quer, você odeia o bem, você ama o mal. É como uma outra ilustração usada no próprio livro de Jeremias, para descrever, pode um leopardo, aquela onça pintada, tirar as suas pintas? Uma pessoa negra pode transformar a sua pele em uma pele branca? Não. Por quê? Porque é da natureza dela. O negro tem a natureza de ter a pele negra. A onça tem a natureza. Naturalmente, você não pode fazer isso. Então, como é que um porco pode deixar de ser porco? Se arrepender e se transformar em uma ovelha? Se houver uma coisa sobrenatural atuando sobre ele. Naturalmente, ele não vai se arrepender porque a natureza dele, os pecados deles não permitem que ele se arrependa. Contudo, ele tem o dever de se arrepender. E é uma decisão dele de não se arrepender. É por isso que a pessoa que não se arrepende, ela não é considerada o culpado, ela não é considerada uma pessoa inocente. Ah, você não se arrependeu porque você não quis, né? Ah, você não podia se arrepender. Não. Você não se arrepende por causa que você ama o seu pecado. E o Samuel Aldo, ele vai fazer uma diferenciação muito fantástica nisso porque ele vai mostrar a capacidade física e a capacidade moral. Existe uma diferença muito grande. Se você chegar para uma criança e falar assim, ó, sobe em cima daquela casa agora, isso é uma baita, uma covardia, porque ela não tem capacidade física para fazer isso. Certo? Agora, se você chega para uma criança, para a Tayarinha, por exemplo, que está com uma raiva monstruosa e não quer nem olhar para a cara do Silvano, porque o Silvano, por algum motivo, comeu rapadura atrasando a menina. É o que acontece, se eu chego para ela, está com um ódio muito grande, falou assim para ela, vai lá e beija o Silvano, ela não consegue. Por quê? Incapacidade moral. Mas ela não poderia levantar, ir até o Silvano e beijar o Silvano? Poderia. Ela não teria capacidade física para isso? Tem. Mas não tem capacidade moral, ela não quer fazer isso. Estão entendendo a relação? Então, quando o Samuel Aldo vai mostrar isso daí, vai mostrar o quê? Nós estamos incapacitados moralmente de nos arrepender. Por quê? Porque nós odiamos a Deus. Teríamos condições de nos arrepender? A responsabilidade está sobre nós. Se a ordem é arrependa-se, você teria que se arrepender. Mas nós estamos incapacitados. Porque a incapacidade é moral. Você odeia a Deus. Você se rebelou contra Ele. Você não pode se arrepender. Porque você ama o seu pecado. é impossível você ir contra essa sua natureza. Mas você é responsável por não se arrepender. E você vai ser condenado por isso. Estão entendendo mais ou menos? Deu para entender mais ou menos? Um pouquinho aí. É que nós já estamos extrapolando aqui já, gente. Oi? É, então. Vocês estão perguntando, gente. A gente já passou até da... Vamos lá. Vamos seguir o script aqui. Rapaz! Falta cinco minutos. Não cheguei nem no capítulo, no parágrafo dois. Queria complementar somente... Fica à vontade, Ricardo. Fala do pastor Josué que tudo que o senhor acabou de falar é exatamente isso. Eles não querem. Mas perceba, eles são livres para ter aquela escolha. Então, é isso que caracteriza o livre-arbítrio. Agora, o problema é que eles não querem. Então, o que a gente percebe? Que o poder do evangelho precisa agir sobre a vontade do homem para que a partir daí, então, eles desejem aquilo. quando a gente vê, por exemplo, o Deuteronômio 28, é colocado diante do homem o caminho da bênção e o caminho da maldição. Boa. Então, ele pode escolher um caminho ou outro. Esse é o livre-arbítrio. Agora, a vontade para escolher aquilo é algo que é dado por Deus. E ele será condenado exatamente se ele não escolher aquele caminho. Então, é mais ou menos isso. Fica muito difícil porque precisa haver muitas definições de termos. Isso. E muitas vezes essas definições de termos se tornam bastante exaustivas. Isso. E a gente corre o risco de se perder do assunto como está acontecendo agora. Era para a gente entender antes da... A gente já misturou, já falou... Exatamente isso. Aí a gente fica difícil de entender. Exatamente isso. Não, próximos três agora. Próximos três, porque comeu dois, três minutos. Amém, irmãozão. Glória a Deus. Então, olha só. Agora, no estado de... Nós vimos no estado da criação, no estado de inocência, irmãos, o homem foi dotado do quê? De livre-arbítrio. Certo? Então, olha só. Aqui fala, o homem, no estado de inocência, tinha liberdade e o poder de querer e fazer aquilo que é bom e agradável a Deus. Mas, ainda assim, ele era o quê? Instável, de forma que ele podia cair desse estado. É sobre isso que o Sproul fala, que não dá para entender essa instabilidade. Como que ele poderia cair dessa condição de querer e fazer aquilo que era bom e agradável diante de Deus? Não dá para entender. mas o que nós entendemos é o seguinte, o homem possui livre-arbítrio, ele possuía livre-vontade, a semelhança do seu Criador. Então, entenda o seguinte, irmãos, o livre-arbítrio é uma das características que nos fazem semelhantes a Deus. Ele nos criou a sua imagem e semelhança. Por isso que ele nos criou com o livre-arbítrio. Só que a diferença é que o nosso livre-arbítrio está sujeito ao livre-arbítrio dele. Então, olha só, mas uma vontade livre que passa por diferentes estágios, estados no decorrer da história humana. É essa a questão. Então, no estado de inocência, o livre-arbítrio do homem era o quê? Marcado por instabilidade. Ele tinha toda a liberdade e o poder de querer fazer o quê? Aquilo que é bom e agradável a Deus. Mas tal condição era vulnerável. Tanto que nós percebemos o quê? Que Adão caiu. Foi essa condição de vulnerabilidade, de instabilidade da vontade humana que levou o quê? Adão à queda. Certo? Então, nós temos uma vontade humana que foi criada, mas ela foi criada de um modo instável, vulnerável. Agora, a gente vai entrar na parte que nos interessa mesmo. Porque aqui a gente começa a falar de algo que a gente consegue entender porque nós passamos por isso. O terceiro parágrafo vai dizer sobre o livre-arbítrio no estado de pecado. e a incapacidade humana após a queda. Então, aqui nós lemos o quê? O homem, por meio de sua queda, em um estado de pecado, perdeu completamente todo o poder da vontade quanto a qualquer bem espiritual que acompanha a salvação. Então, ele não perdeu o poder de escolha. Ele perdeu o poder da vontade de querer o bem, de escolher pelo bem. Então, ele mantém uma sua vontade, mas só uma vontade capaz de escolher o quê? O mal. É nesse sentido que a confissão mostra que nós não perdemos o nosso livre-arbítrio. Nós temos liberdade dentro da natureza da qual nós estamos restritos. Quando nós caímos, nós estamos em uma natureza de pecado. Dentro dessa natureza, você tem a opção de fazer o que você quiser. Você escolhe. Então, como um homem natural, inteiramente adverso a esse bem e morto em pecado, ele não é capaz por sua própria força de converter-se ou preparar-se para isso. Então, esse é o ponto fundamental, irmãos. É nesse estado de pecado que o livre-arbítrio foi o quê? Corrompido. Então, entendam o quê? Quando nós falamos de depravação total, o pecado depravou-nos totalmente, corrompeu-nos totalmente. E uma das coisas que ele também corrompeu foi o quê? O livre-arbítrio. Certo? De todas as nossas faculdades, o livre-arbítrio foi uma das que ele também corrompeu. Nós não temos condições de escolher o Senhor. O homem perdeu completamente o poder da sua vontade em relação ao bem espiritual, em relação à sua salvação. Ele não pode. Ele foi corrompido, a sua vontade, o seu livre-arbítrio foi corrompido. Ele não quer. Entendam que quando se fala de poder, se fala de querer. O homem não quer ser salvo, o homem não quer Deus, o homem não quer fazer o bem. Ele não quer se preparar para a salvação. Então, todo homem natural é totalmente adverso ao bem. Pois ele já nasce como? É espiritualmente morto, como nós vemos em Efésios. Ele não é capaz o quê? De converter-se por suas próprias forças. E também não é capaz de preparar-se para a salvação, para a conversão. Então, nós nos deparamos com o quê aqui? Com a doutrina da depravação total. Em que todas as faculdades do homem foram o quê? Contaminadas. Certo? Na confissão de fé, no capítulo 6, versículo 2, que nós estudamos, que foi eu que trouxe também esse assunto do capítulo 6. Cadê? Aqui, parágrafo 2. Diz o seguinte, todos os tornamos mortos em pecado e totalmente corrompidos em todas as faculdades e partes da alma e do corpo. Ou seja, o nosso livre-arbítrio foi maculado, foi manchado, foi corrompido. Certo? No parágrafo 4, ainda do capítulo 2, está dizendo o seguinte, dessa corrupção original pela qual ficamos totalmente indispostos, incapacitados e adversos a todo o bem e inteiramente inclinados a todo o mal é que procedem todas as transgressões atuais. Então, tudo o que nós fazemos como pecadores, como essa coisinha que está chorando, uma pecadorazinha, tudo é para quê? Não é para o bem, é para o mal que a pessoa faz. Certo, irmãos? Então, o homem não quer fazer o bem, o homem está espiritualmente o quê? Morto. Ele não quer, ele não tem vontade de fazer o bem. Então, esse é o resultado da queda, irmãos. O homem tornou-se o quê? Totalmente depravado. Certo? Totalmente depravado. E com seu livre-arbítrio, contaminado pelo pecado, o homem se tornou o quê? Totalmente incapaz de se converter a Deus. Não dá. A depravação total não significa que os homens se tornaram tão maus que não possam ser o quê? Fazer algo bom. Não, mas eles não podem fazer nada bom que os leve à salvação, que os aproxime de Deus. Eles não podem fazer nada, não querem fazer nada para se aproximar de Deus. É esse o ponto, irmãos. Então, nós podemos ver o quê? Homens não salvos fazendo algo que é bom. Mas aqui nós podemos diferenciar o quê? A justiça civil da justiça espiritual. O homem é incapacitado de realizar justiça. Justiça espiritual, justiça de Deus. Não dá. Ela só pode ser realizada pelo novo convertido. como fruto do Espírito Santo. O homem ímpio que faz coisas boas, ele pratica uma justiça civil, social. Certo? Então, a primeira, ela é fruto do quê? Da graça comum, a justiça social, a justiça civil. E a segunda, ela é fruto do quê? Da graça salvífica. Somente alguém que é salvo pode realizar algo que vai em direção a Deus. Certo? Então, amados, em Hebreus 11, 6 diz, de fato, sem fé é impossível agradar a Deus. O ímpio não tem fé. O ímpio não quer agradar a Deus. Ele não deseja isso. O desejo dele é agradar a si mesmo. Estão percebendo? Então, nós vemos o quê? Um livre-arbítrio corrompido, mas não podemos dizer que não exista livre-arbítrio. Nós temos esse livre-arbítrio que age com liberdade dentro das suas restrições. Quarto parágrafo. O livre-arbítrio no estado do quê? Da graça. E a capacidade humana o quê? Renovada. Então, nós vemos aqui a nossa capacidade. Que capacidade? de querer. Querer, agora, uma capacidade renovada. Antes, vocês não queriam. Nós não queríamos. De modo algum, nos aproximar do Senhor. Nós não desejávamos isso. Mas e agora? Agora, porque ele nos transportou, nos libertou. Do quê? Ele nos libertou do império das trevas e nos... Meu, está difícil. Acho que é fome, né? Então, ele nos transportou, ele nos libertou do império das trevas. Ele nos transportou agora para o quê? Para uma outra realidade. O reino do filho do seu amor. É lá que nós temos a redenção. Redenção do quê? Dentre todas as redenções, ou melhor, dentre todas as nossas vaculdades redimidas, uma delas foi o quê? O livre-arbítrio. Ele redimiu. Ele redimiu-nos. Certo? E aí, em João 8, 36, nós vemos, se, pois, o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis o quê? Livres. E nós vamos estudar em Filipenses 2, 13, porque Deus é quem efetua em vós tanto querer como realizar segundo a sua boa vontade. Então, é nesse estado de graça, irmãos, que o eleito está o quê? Livre, liberto da sua escravidão natural. Certo? Qual? O pecado. Única e exclusivamente pela graça de Deus e não por nenhum outro meio. Em Cristo Jesus, é que nós podemos ser o quê? Habilitados a livremente desejar fazer aquilo que é espiritualmente bom. Então, amados, a questão agora é a seguinte. você foi feito nova criatura e você agora pode, você agora deseja ser alguém mais santo, ser alguém mais espiritualmente semelhante a Cristo Jesus. então, entendam isso, isso é fundamental para nós, irmãos. Porque enquanto nós dizíamos, não, nós não temos livre-arbítrio, não temos livre-arbítrio, não temos livre-arbítrio, o que acontece com a gente? Você acaba se acomodando na sua condição. Não. Foi nos dado uma nova natureza em Cristo Jesus. Fomos feitos novas criaturas. As coisas passadas já passaram, já ficaram para trás. É isso que tudo se fez? Novo. Então, nós temos, sim, hoje, o desejo do que? De agradar a Deus, de lhe serem agradáveis. Hoje, nós foi concedido o que? Fé. Para quê? Para que possamos agradar a Deus. Então, o nosso livre-arbítrio foi o que? Redimido. Numa condição perfeita? Não. Como nós já vimos também nos capítulos anteriores falando sobre a queda, nós ainda temos em nós o que? a remanescência do pecado. Então, o nosso livre-arbítrio ele está diante de uma guerra agora, como nós vemos em Romanos 7. Que guerra? A nova natureza, a natureza carnal quer muitas vezes voltar à prática do pecado, mas a nova natureza em Cristo Jesus ela quer o quê? Viver em santidade. Amém? Essa é a nossa realidade hoje. E aí, nós entramos em Romanos 8, 12 e 13 quem vai falar? Se pelo Espírito modificar as vezes o corpo certamente vivereis. Agora, e se você não fizer isso? Se você der vazão à carne? Caminhais para a morte. Estão percebendo? Agora nós temos um livre-arbítrio redimido. Certo? Mas e a Karen quer falar alguma coisa? Ou está só segurando o microfone? O... O Keny lá, o... Mas esse nosso assistente eu vou te falar, viu? O Ken? Eu acho que vale ressaltar um texto que eu sempre tive desde quando eu fui despertado é um texto muito especial para mim também como o irmão William disse que é um texto que para mim reflete a conversão total de uma pessoa até referente ao livro que é o 36, 26 que ele diz assim Eu vos darei um coração novo e porei dentro de vós um espírito novo e tirarei o vosso coração de pedra da vossa carne e vos darei um coração de carne e porei dentro de vós o meu espírito e farei com que andeis nos meus escritos e guardeis os meus juízos e os observeis e aí para o 31 ele já diz assim Então vós lembrarei dos vossos maus caminhos e dos vossos feitos que não foram bons e terei nojo em vós mesmo das vossas maldades e das vossas abominações O Senhor após haver essa troca de natureza dada pelo Senhor faz com que nós observamos seus preceitos agora antes que antes nós desprezávamos odiávamos fugia agora nós queremos andar e observar para cumprir e nesse desejo vem acompanhado do que? de olharmos para aquilo que nós não fazíamos e abominar e sentir nojo por não fazer o que? os preceitos não andar nos caminhos há uma mudança essa mudança de natureza se reflete na própria conversão nesse sentido agora de maneira perfeita? não a nossa a nossa complicação é essa não é de maneira perfeita nós desejamos andar nos caminhos do Senhor sim nós amamos os seus mandamentos sim mas é de uma maneira perfeita não não porque nós pecamos ainda certo? o que nós vemos lá em 1 João com respeito a prática do pecado o problema não é você pecar porque João está escrevendo o seguinte está falando o seguinte eu vos escrevo para que vocês não pequem se todavia alguém pecar nós temos quem? Jesus Cristo o nosso advogado então nós vamos pecar mas o nosso desejo não é pecar é por isso que quando nós eventualmente caímos em pecado nós nos arrependemos e oramos e falamos Senhor perdoa-me pelo sangue de Cristo Jesus porque Ele é o nosso advogado junto ao Pai Jesus Cristo justo essa é a realidade da vida cristã irmãos então eu estou querendo dizer para vocês o que? aproveitar esse trecho eu ia ler Romanos 8 do 1 a 14 mas não vai dar tempo definitivamente já extrapolou aqui o nosso tempo mas eu queria ler aqui o versículo 13 porque se viver de segunda carne caminhais para a morte mas se pelo Espírito modificasse o corpo certamente vivereis ou seja um pouquinho antes Ele está falando do que? do pendor o pendor é a tendência você vai pendendo para um lado ou você vai pendendo para o outro se você se deixar pender para o lado da carne está caminhando para onde? para a morte se você se deixar pender para o lado do Espírito está caminhando para onde? para a vida então diante do pecado nós que agora fomos regenerados em Cristo Jesus diante do pecado o que nós fazemos? nós não podemos fazer como muitos de nós tem feito faz assim nossa realmente estou pecando mas calma aí se eu for contra o pecado eu estou sendo legalista porque eu estou agindo com meus próprios braços se eu não lutar contra o pecado eu estou sendo desobediente e agora? não a nossa realidade agora é o seguinte você foi salvo você foi regenerado você tem uma nova natureza em você Cristo Jesus habita em você agora o que acontece? não deu vida à carne a carne vai falar mantenha-se no pecado e você vai falar não em Cristo Jesus não mas eu caí no pecado arrependa-se arrependa-se volte-se para Cristo Senhor me ajuda de novo eu estou pensando essas malignidades de novo eu estou olhando para aquilo mas não fique naquela situação de passividade do tipo toda vez que passa uma manhã na rua eu fico olhando eu não consigo desviar o olho olha lá está passando eu estou olhando eu não consigo para com isso nós caímos em pecado caímos então peça perdão arrependa-se e volte-se para Cristo porque ele é o quem? o advogado junto ao Pai Jesus Cristo justo ele é a propiciação para usar os pecados agora se você se deixa levar a mulher fala assim sabe eu não consigo me submeter ao meu marido gente que difícil meu Deus do céu você reconhece pecado já dobeu-se o joelho já se arrependeu já confessou já sujeite-se sujeite-se ah mas caí de novo dobra o joelho de novo peça perdão de novo arrepente-se de novo e sujeite-se é assim que é a vida cristã não é assim ó caí e agora gente ora por mim porque eu estou caído meu Deus do céu a nossa vontade o nosso livre-arbítrio ele foi o que? regenerado ele foi renovado em Cristo Jesus hoje nós podemos querer nós queremos queremos viver vidas santas devemos querer viver vidas santas nós ansiamos por isso nós desejamos isso é o nosso querer então amados depois vocês leem o capítulo lê romanos todos vai lê romanos todos está resolvido não estou brincando nós falamos muito sobre o capítulo 5 justificação pela fé leiam depois capítulo 6 capítulo 7 capítulo 8 o capítulo 8 vai mostrar o que? capítulo 7 Paulo vai mostrar essa guerra que está dentro de nós parte de mim quer fazer quer cometer pecado parte de mim quer agradar a Deus no capítulo 8 vai mostrar o que? nós em Cristo Jesus temos condição de viver vidas santas mortificando a nossa carne através do Espírito Santo tomando a nossa cruz negando a nós mesmos e seguindo a Cristo amém irmãos? então nós temos a vontade renovada não se esqueçam disso hoje nós temos um livre arbítrio onde nós podemos querer agradar a Deus e não só podemos querer mas nós podemos agradar a Deus em Cristo Jesus nosso Senhor por meio do seu Santo Espírito amém? Ricardo prometo que é o último comentário pode ficar à vontade irmão pastor isso é tão importante toda negação de uma verdade bíblica ou de uma doutrina bíblica traz consequências na vida prática amém e muitas vezes nós somos atacados daquela ideia eu sou tão pecador eu sou tão pecador eu sou tão pecador e eu nunca vou ter nenhuma vitória contra o pecado eu nunca vou conseguir ser piedoso em nenhuma área então a gente começa a entrar exatamente no que o Senhor está falando nessa ideia de ficar sempre choramingando sempre choramingando porque eu tenho um objetivo e eu nunca alcanço nenhum pedacinho desse objetivo quando na verdade quando nós olhamos para os heróis do passado até o documentário dos puritanos a gente fala como é que esses homens conseguiram ser dessa forma porque eles creram na verdade da palavra de Deus e mortificaram a carne senão a gente fica naquela ideia de olhar para esses homens como se eles fossem heróis exato e aí a gente mesmo viu no documentário falando que tem uma parte eu não lembro quem fala fala assim os nossos heróis tem pé de barro ou seja nós vamos ser esses heróis também pela graça de Deus em dependência do Senhor que teremos os nossos pés de barro mas o Senhor estará trabalhando continuamente em nós porque o Espírito de Deus habita em nós e nos capacita para toda boa obra então isso é muito importante muito, muito bom já teve irmãos que disseram o seguinte tudo o que esses irmãos do passado esses grandes heróis da fé tinham para viver uma vida piedosa nós temos hoje tudo o que que muda? nada o Senhor é o mesmo Cristo Jesus é o mesmo o Evangelho é o mesmo nada muda agora tenhamos consciência irmãos de que em Cristo Jesus somos mais do que vencedores e comecemos a lutar a batalha da fé crendo nele certo? tomando a nossa cruz negando-nos a nós mesmos e por fim irmãos o quinto parágrafo o livre-arbítrio no estado do que? de glória a imutabilidade humana definitiva e aí irmãos isso que é a graça aqui que está a benção do Evangelho a vontade do homem é feita o que? imutável lembram que até agora a vontade não era imutável a vontade não era algo fixo a vontade ela vinha em um crescente amadurecimento lembram disso? desde então que nós fomos criados até agora a nossa vontade está o que? amadurecendo quando cremos no Senhor Jesus Cristo ela passa a ser o que? amadurecida no Senhor Jesus Cristo tudo aquilo que antes eu não queria agora eu quero eu quero me aproximar de Deus eu quero servi-lo eu quero amá-lo nossa vontade está sendo amadurecida em Cristo Jesus eu começo com isso a lutar contra os meus pecados porque eles estão me impedindo de amar a Deus agradar a Deus honrar o Senhor glorificá-lo então a minha vontade começa a ser o que? mudada isso vai acontecendo junto com o que? com a transformação renovação da nossa mente como está em Romanos 12 e nós vamos sendo o que? mudados só que vamos chegar num ponto em que a nossa vontade ela se tornará o que? imutável perfeitamente o que? livre somente para o? bem isso vai acontecer somente quando nós estivermos num estado de glória amém irmãos? lá nós seremos completamente livres pra quê? pra fazer o bem completamente livres para não pecar então entendam não é porque na glória nós não poderemos mais pecar que agora eu não sou mais livre não lá na glória seremos totalmente livres para não pecar amém irmãos? então se hoje o ser humano caído é totalmente livre pra pecar e escravo do seu pecado nós da glória seremos totalmente livres para não pecar escravos de Cristo servos dele ele será todo o nosso prazer por isso que o irmão João Ricardo falou e com precisão o que? o problema nosso são as definições dos termos porque livre arbítrio não quer dizer que você tem uma liberdade livre pra fazer o que você quiser isso nós nunca teremos mas é dentro daquele aspecto restringido por aquela natureza você tem liberdade total então nós restritos pela natureza da glória de Deus com novos corpos nós seremos livres pra que? pra adorar o Senhor glorificá-lo viver a eternidade para agradá-lo e bendizê-lo e adorá-lo amém irmãos? é isso que almejamos esse livre arbítrio imutável esse livre arbítrio cativo a obediência de Cristo esse livre arbítrio livre para fazer o bem um livre arbítrio imutável fixo eternamente que anseia fazer continuamente a vontade do Pai amém irmãos? alguém tem alguma dúvida? eu já entendi que a fome é a maior de todas as soluções para quaisquer dúvidas não é isso? irmãos nós passamos meia hora praticamente vamos agradecer ao Senhor vamos curvar nossas cabeças Deus Santo Pai Eterno louvado seja o teu santo nome ó Deus como maravilhoso tu és ó Pai pois por meio meu Deus desses escritos dessa confissão que por séculos ó Pai chegou a nós nós podemos ver ó Deus a grandeza dos teus propósitos na nossa vida ó Senhor fomos feitos a sua imagem a sua semelhança e nisso ó Pai recebemos de ti meu Deus uma vontade uma vontade sujeita a sua mas uma vontade livre uma vontade ó Pai que no decorrer das eras na história humana e também agora decorrer da nossa vida nós fomos vendo ó Deus que essa vontade foi sendo amadurecida para hoje ó Pai desejarmos a ti e a ti somente para hoje amarmos a ti ó Pai para hoje ó Deus ansiarmos por fazer a tua vontade agradar-lhe ó Deus não porque isso vai nos trazer salvação mas por sermos salvos por termos sido alcançados por tua graça e misericórdia hoje nós desejamos ó Deus viver sujeitos a ti louvado seja o teu santo nome ó Pai por sabemos que a nossa vontade o nosso livre-arbítrio ó Pai hoje está numa condição renovada e por isso que hoje ó Deus nós dobramos nossos joelhos e oramos e pedimos ó Deus a ti que nos dê um coração cada vez mais puro pedimos a ti ó Pai que nos santifique que a imagem do teu filho e é por tua graça e misericórdia que nós diante dos pecados que cometemos dobramos nossos joelhos e pedimos ó Deus por perdão dos nossos pecados em Cristo Jesus nosso Senhor ele que é a propiciação pelos nossos pecados ó Pai nós te louvamos ó Deus engrandecemos o teu santo nome pois sabemos ó Pai que na glória teremos uma vontade totalmente cativa a ti uma vontade que estando cativo ativa a ti ó Pai será livre ó Deus para adorá-lo para bendizer o teu santo nome para engrandecer a ti glorificá-lo fazer a tua vontade ó Deus louvado seja o teu santo nome ó Pai por tão grande salvação que nos salva em todos os âmbitos da nossa vida que trabalha em todas as faculdades do nosso ser renovando-nos regenerando-nos e remindo-nos ó Pai dos nossos pecados glorificado seja o teu nome em Cristo Jesus nosso Senhor pelos méritos dele nós pedimos e agradecemos Pai amado amém Senhor amém 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 amém